Olá pessoal, meu nome é Sainte, sou um Brasileiro que ama o vídeo, mas antes de tudo eu preciso dizer algo na língua sérvia. Se você é língua sérvia, me diga se eu fiz isso certo. Ok, neste vídeo eu vou reagir ao Pes-Baza-Evro-Vizil, 2024, então espero que você goste, vamos lá! E aí Ok O que? Ai! Eu gostei, isso é realmente incrível. O que? is coming is weak, weak song open your mind Ok, ela está chegando Ok, ok Ok, ok Ela gostou, mas é um caixão Então vamos para o próximo Não, 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 vamos Ok Não, não, não Eles estão chegando Não, 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 não Isso é incrível Zob Melena Vamos lá Essa parte é boa o final é incrível, oh meu Deus, essa parte é incrível, o final é incrível Electro Lyubav, algo que eu amo, Electro Uau! 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 Ohhhh Eu quero dançar! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Ok? Wow, ótimo, ótimo! Dami Voli Dami Voli Ok Wow 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 Eu amo! Há mais! Boa música! Coyeta Zena Eu o lembro Eu lembro ele Eu lembro ele Porque ele foi na última edição Com Pezle Mene Coito assim Ok, vamos! Vamos! Tchau! 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 Não Tchau! 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 isso é muito diferente eu tenho um alerta Ok. Eu gostei. Boa! Wow, acho que é uma música triste Boa! 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 Agora estou triste, não sei por que Boa! Ela está muito bem Boa! Eu me senti, eu me senti Vamos lá! Jaca, o nome do signo Eu me senti, eu me senti Eu me senti, eu me senti, eu me senti Vamos lá! Sim, eu me senti, eu me senti Meu Deus, eu mosto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É Eu今日は Euоже Agora eu DJ Eu EU Ok Where is the beat? Ok I think it's a sad song It's Zoria I remember her With that song I don't know I don't know Sabian She's coming Beautiful voice Amazing This song is incredible Beautiful voice Thank you Zoria Something like that The last song I heard of her So let's go Next I don't know What is that Let's go Ok I love it She's coming She's coming Ok Diamante Ok Diamante It's a rock Woo 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 That's a Woo 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 O que é bom, mas não é forte para ir para a Eurovision, mas eu gostei. Nós acabamos a primeira semifinal, vamos para a segunda. Sudari. Ok. Wow, wow, wow. Vamos lá. Ok. Eu amo essa trueta. Ok, eu não gostei dessa parte. Eu não gostei, eu não gostei. Eu não gostei, eu não gostei. Vamos lá. Eu vou tirar o vento. Dom, acho que é algo como casa, porque no russo é domo, ok, vamos Vamos lá, vamos Wow Wow, eu amo as músicas Onde está o beat? Wow! Uau! Ok. Eu não sei o que é naibolha. Uau! Eu lembro dela, Zayna. Zayna é... Eu conheço ela! incrível! Uau! 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 Ok. Eu esperava mais porque eu amo Novi Planturista. Mas... Não é uma ótima música, mas eu gostei. Eu gostei. Mas... Eu gostei. Mas... Erovisão não é uma música. Mas eu gostei. Mas... Eu gostei. Mas... Este é um grande música. Mas eu gostei. Felipe. Dobro, dobro, dobro. Bez... Without... Teve... Eu acho que é algo assim. Boa numa música. A música é bonita, com a besta bebida. Ok, ele sangra muito bem, mas a música não é fronha, mas é maravilhoso Eu amo essa música! Eu amo ela! Eu amo essa música! Isso é muito bonito para ela ouvir Olha a trombeta! Isso é incrível! O que vem? 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 Então, você também diz assim, a música. Ela fala, não sei sechou. A música é forte. Ninho! Ok! Este sax é diferente, mas não é forte. Tukh 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 he's so handsome oh she's my crush already okay let's go this song is good i like it look at his eyes so handsome so beautiful let's go i love it amazing okay the instrumento is good okay yeah i don't know if i like it but it's incredible it's a sad song it's getting better let's go girl let's go it's beautiful i don't know the lyric but i felt it look who is here another arrow from youtube now you can see constructor yeah without an arrow oh 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 okay right now it is moye tivoye oh another arrow for youtube i hate youtube is telling me another person is using my youtube but it's only me here in my house with that computer that desktop ah but let's go moye tivoye something new not this i didn't have this song oh 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 happy a lot of great songs i can't wait to see them in live version don't forget to like comment below what you're thinking about and see you in the next video bye bye